Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Liverpool que está disparando na liderança da Premier League 8 pontos de vantagem, hoje num resultado assim que foi suado, muito mais do que era imaginado mas eles vencem a Southampton por 3x2, começaram vencendo com o gol do Soboslay, levaram a virada mas o Mohamed Salah conseguiu marcar o gol de empate e o gol de pênalti que deu a vitória por 3x2 segundo gol inclusive do Salah, muita gente elogia o toque que ele deu, mas ele foi inteligente na estupidez do goleiro que saiu tão mal do gol, você vê o posicionamento dele saindo do gol, ele deixou o gol completamente aberto ele saiu todo errado na direção, mas de qualquer maneira a gente teve uma partida em que o Liverpool mostra que ainda tem coisas a serem ajustadas, ainda tem seus problemas, nenhum time de futebol é perfeito não tem nenhum time imbatível no momento, inclusive acho que esse campeonato vem mostrando até agora muito mais irregularidades do que a gente imaginava e o único time que corresponde com as expectativas até agora é o Liverpool, até superando, porque era uma troca de técnico, o Arniss Lott substituindo o Jurgen Klopp não sei se a torcida do Liverpool esperava um time já competitivo desse jeito de cara talvez esperando que na mudança de metodologia a equipe pudesse ficar um pouco para trás do City e a questão é que todo mundo imaginou que é assim, o City sem o Rodri, o Liverpool com o novo técnico ah, é a chance do Arsenal do Ateta, mas no momento o Arsenal do Ateta é o quarto colocado o City está em segundo e caindo, está despencando na tabela e o próximo jogo é contra o Liverpool então assim, a situação não está nada legal e a gente vê no top 4 nenhum time no momento igual no nível de futebol do Liverpool o Liverpool é o time que vem jogando melhor, de maneira mais consistente a gente pode até falar que esses 4 times no top 4 até agora Chelsea, Arsenal, City, Liverpool devem ser realmente os times mais fortes da tabela o Chelsea tem a questão de estar em competições um pouco, por exemplo a Conference League não vai exigir que eles usem tanto time titular eles parecem estar num estado de conservação dos jogadores e de lesões melhor e com a profundidade eles podem ser competitivos por mais tempo, isso é a teoria né mas no momento com o Maresca o nível de futebol do time é bem satisfatório né o Arteta tem um trabalho longevo, o Arsenal parece estar recuperando alguns jogadores o Odega de volta a gente já vê uma melhora no ataque né e assim, é o City que a gente tem que ver se vai ter solução para a saída do Rodri porque essas 5 derrotas seguidas não são acidente elas estão sendo padrão de desempenho desde que o Rodri saiu a questão é que eles eram padrão de desempenho mas o resultado ainda havia de algum jeito né agora não vem, os times estão assim está perdidaço o Manchester City e a questão é que a gente vê o Liverpool é um time que está fazendo o que tem que fazer e assim, o Arne Slott a meu ver ele é muito inteligente de não tentar fazer o time jogar mais do que ele é capaz de fazer no momento ainda mais estágio inicial de trabalho o Liverpool do Copa era um time de extrema imposição era um time que tentava sufocar o adversário marcação pressão, volume de jogo com muita armação rápida então assim, era um time que não é fácil de você encarar ainda mais que não está organizado e bem treinado não é à toa que o Klopp já conseguiu campanhas maravilhosas mas assim, é um time que depende de um alinhamento bem fino tanto da questão tática, da saúde dos atletas dos jogadores disponíveis e assim, na última temporada o Liverpool ficou sem fôlego no final da temporada não à toa, a gente viu o Arsenal passando eles o City também então o Liverpool ficou para trás e agora a gente vê o Liverpool que tende a ser um pouquinho mais metódico um time que espera um pouquinho mais o jogo tipo, às vezes vai ser um time que sufoca o adversário mas tem horas que vai jogar com vocês sem fazer tanta questão de uma marcação pressão esperando o momento certo para atacar sabendo sofrer em certos momentos então é impressionante o trabalho do Slott de um técnico que a meu ver vem de uma vertente mais eficientista mas que sabe montar bons ataques, dinâmicos que trabalham bem a bola que passam muito bem que constroem bem as jogadas é um time que está se destacando muito bem mas o jogo de hoje você pode olhar o copo extremamente cheio não vou dizer que o Liverpool hoje tem que olhar com esse jogo com desconfiança e tudo isso porque ainda está jogando bem acho que oscilações vão acontecer mas assim, não foi uma grande atuação do Liverpool em si podia ter sido melhor esse risco que eles passaram contra a Southampton hoje não é legal mas a vitória na rodada é uma vitória também no campeonato porque como eu disse, são 8 pontos de vantagem para o City e 9 pontos de vantagem para a Chelsea Arsenal então assim, a vantagem muito grande e que se os times de trás não começarem a emplacar uma sequência de bons resultados começa a ficar difícil acreditar que alguém alcance então assim, a ver o que acontece eu acredito que nenhum dos três times atrás ainda mostrou um sinal de que vai encaixar uma grande sequência de vitórias o Chelsea tem até uma boa oportunidade de encaixar bons resultados porque a tendência dos próximos jogos é serem mais acessíveis mas ainda assim, não dá para saber se o time está pronto para esse tipo de alavancada na temporada então, gente, por esse vídeo é isso dúvida nos comentários, deixe seu like se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo